Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, trago pra vocês esse lindo tapete. Confeccionei ele com o barroco Maxcolor, número 6, e agulha 3,5 milímetro. Trabalhei ele nessas duas cores. Essa cor é o verde militar, e essa cor é o porcelana. O número desse verde é o 5718, e gastei 200 gramas nessa cor. O número dessa cor, que é o porcelana, é o 7684, e gastei 150 gramas dessa cor. Ele ficou com a medida de 70 no comprimento, e 50 na largura. Lembrando que esse peso e essas medidas podem variar de acordo com a tensão do seu ponto, ok? Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Antes de começar essa videoaula, eu já peço pra vocês que gostam das videoaulas aqui do canal, que não esqueça de deixar aqui o seu joinha. Também deixe aqui um comentário, que eu farei o possível para responder todas vocês. E pra você que ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, vocês receberão as notificações das videoaulas, assim que eu postar. Então, vamos à videoaula? Então, aqui vamos iniciar com o cordão de correntinhas, com 33 correntinhas. Para esse tamanho, eu trabalhei 33 correntinhas. Mas, se você quiser um tapete maior no comprimento, você vai aumentar de nove em nove correntinhas. Ou seja, esse tapete, ele é múltiplo de nove. Trabalhei 33 correntinhas, agora eu conto uma, duas, três. Na quarta correntinha, vamos iniciar em pontos altos. Vamos trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base, até chegar ao final do cordão de correntinhas, aonde eu volto com vocês. Um ponto alto para cada correntinha de base. Então, aqui está, trabalhei todos os pontos altos, e fiquei aqui com um total de 30 pontos altos, contando a partir desse primeiro ponto alto. As correntinhas aqui eu não conto, contando a partir desse primeiro ponto alto aqui, temos 30 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a parte da curvinha. No mesmo lugar aqui, onde eu trabalhei o último ponto alto, eu vou trabalhar mais seis pontos altos. Então, aqui um, dois, três, quatro, cinco, e aqui o sexto ponto alto. Aqui, vocês podem fechar puxando aqui, se ficou mais larguinho aqui, onde trabalhamos os pontos altos, é só puxar e fechar. Então, aqui eu tenho um ponto alto desse lado, o último ponto alto aqui da parte reta, mais seis pontos altos, ficando com sete pontos altos. Agora, vamos trabalhar a parte reta, trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Vamos seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto até a próxima curvinha, onde eu volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da parte reta, trabalhei o último ponto alto sobre esse ponto alto aqui, que é o primeiro ponto alto, ok? As correntinhas a gente não conta, elas vão ficar aqui isolada. Então, o último ponto alto sobre o primeiro ponto alto, dessa forma aqui. Agora, vamos trabalhar mais cinco pontos altos, já que temos um desse lado e um desse lado. As correntinhas, vamos esconder elas. Então, aqui mais um, dois, três, o quarto ponto alto, começando a encobrir aqui as correntinhas, e o quinto ponto alto, já encobrindo as correntinhas. Dessa forma aqui. Agora, vamos introduzir a agulha sobre o ponto alto. E prender um ponto baixíssimo. Então, aqui temos um ponto alto desse lado, mais um, dois, mais cinco que acabamos de trabalhar, ficando com seis pontos altos, ok? Agora, eu vou trabalhar uma correntinha, no mesmo lugar eu trabalho um ponto baixo. No próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, ou melhor, um ponto baixo, mais um ponto baixo, e mais um ponto baixo. Trabalhei aqui um ponto alto no mesmo lugar que fechamos a carreira, e mais três pontos baixos. Então, ficamos com quatro pontos baixos. Quatro pontos baixos, agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas, pulo um, dois, três, quatro, no quinto ponto alto de base. Inicio, agora, com cinco pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco. Aqui, trabalhamos só quatro no início, mas no final, vamos trabalhar o quinto ponto baixo, completando cinco também. Cinco pontos baixos, seis correntinhas. Seis correntinhas, pulo um, dois, três, quatro pontos de base. No quinto, inicio trabalhando pontos baixos. Três, quatro, e cinco. Cinco pontos baixos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro. No quinto ponto de base, cinco pontos baixos seguidos. Três, quatro, cinco. Dessa forma aqui. O último ponto baixo se dará no segundo ponto alto aqui da curvinha, ok? Cinco pontos baixos. Agora, vou trabalhar oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui no canto, vamos ter oito correntinhas. Até aqui na parte reta, eram seis correntinhas. No canto, oito correntinhas. Vamos voltar no mesmo lugar, ok? No mesmo lugar do quinto ponto baixo aqui da parte reta. Volto no mesmo lugar. Trabalho um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho um ponto baixo. Aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Aqui, na parte de cima da parte oval. Olha aqui, dessa forma. Oito correntinhas. Prendo com ponto baixo no mesmo lugar do último ponto baixo aqui. E trabalho mais quatro pontos baixos, ficando com cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto novamente no mesmo lugar. Prendo com ponto baixo. Aqui já estamos na parte reta. Já tenho um ponto baixo aqui, que prendi as correntinhas. Então, mais quatro pontos baixos, completando cinco pontos baixos. Dessa forma aqui. Então, aqui no canto, eu subo as correntinhas e volto prendendo no mesmo lugar, ok? No mesmo lugar onde eu subi as correntinhas. Trabalhei aqui cinco pontos baixos. Agora, seis correntinhas, já que estamos novamente na parte reta. Três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro pontos de base. E volto a trabalhar cinco pontos baixos. Três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto de base, inicio trabalhando cinco pontos baixos seguidos. Três, quatro, três, quatro, cinco pontos baixos seguidos. Três, quatro, e cinco. Estamos no canto, então, são oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Agora, no canto, voltamos no mesmo lugar do último ponto baixo e prendemos no mesmo lugar com o outro ponto baixo. Um, dois, três, e quatro pontos baixos. Dessa forma. Ficando com cinco, já que aqui prendemos com ponto baixo. Olha aqui, aqui prendemos com ponto baixo. Um ponto baixo, mais quatro, cinco pontos baixos. Aqui temos oito correntinhas. Novamente, oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Voltamos no mesmo lugar e vamos trabalhar o último ponto baixo no mesmo lugar. E esse último ponto baixo é pra completar aqui cinco pontos baixos, já que aqui no início só trabalhamos quatro. Então, aqui, esse último ponto baixo, trabalhamos no mesmo lugar que subimos as correntinhas. Trabalho um ponto baixo. E prendemos aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo onde iniciamos. Olha aqui, dessa forma. Então, esse ponto baixo já faz parte aqui da parte reta, completando os cinco pontos baixos desse lado. Agora, vamos caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto baixo. E vamos iniciar a próxima carreira. Faço uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. Então, trabalhei um ponto baixo bem no ponto do meio aqui desses cinco pontos baixos. Nesse intervalo de seis correntinhas, eu vou trabalhar onze pontos altos. Então, aqui, eu laço meu fio, introduzo aqui no intervalinho. Vamos trabalhar onze pontos altos. Aqui, eu tenho três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... E onze pontos altos na argolinha de seis correntinhas. Pulo um, dois, no ponto baixo do meio, prendo com ponto baixo, dessa forma aqui. Laço meu fio, venho para a próxima argolinha e vamos trabalhar novamente onze pontos altos, ok? Onze pontos altos, prendo no ponto baixo do meio. Na próxima argolinha da mesma forma, onze pontos altos, prendo na argolinha do meio, quando chegar aqui no canto, eu volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei as argolinhas de onze pontos altos, prendendo com ponto baixo, no ponto baixo do meio aqui da carreira anterior. Agora, estamos aqui no canto. Aqui no canto, vamos trabalhar da mesma forma. Só que aqui, vamos trabalhar quinze pontos altos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aqui, o ponto alto de número 15. Então, aqui no canto, trabalhei 15 pontos altos. Da mesma forma, conto um, dois e três no ponto baixo do meio, prendo com ponto baixo. Aqui, nesse canto, também, 11, ou melhor, 15 pontos altos. O ponto alto de número 15, prendemos no terceiro ponto. Então, aqui na ponta, ficou dessa forma, com 15 pontos altos nas argolinhas de oito correntinhas, ok? Na parte reta, com 11 pontos altos. Aqui, vamos iniciar da mesma forma, 11 pontos altos, ponto baixo. 11 pontos altos, ponto baixo, 11 pontos altos, ponto baixo. Na argolinha aqui do canto, 15 pontos altos, prende com ponto baixo, 15 pontos altos, ok? Vamos trabalhar essa parte reta da mesma forma que esse lado. E aqui, os cantos da mesma forma que esse lado, e já volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira. Trabalhei aqui os dois arcos do canto. E agora, vamos fechar a carreira nesse primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Então, aqui ficou dessa forma. Aqui, com 15 pontos altos nas pontas, ok? E aqui na parte reta, com 11 pontos altos. Agora, a próxima carreira, vamos caminhar com ponto baixíssimo por uma... Duas... Três vezes. E aqui, mais uma vez. Então, aqui eu pulei três pontos baixos, trabalhei quatro pontos baixíssimo. Faço uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto alto, ou melhor, um ponto baixo. Uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto baixo. Trabalho mais um... Dois... Três... E quatro pontos baixos. Então, aqui, revisando, pulei um, dois, três pontos baixos. Então, aqui eu trabalhei com ponto baixíssimo até o quarto ponto alto. Deixando três pontos altos sem trabalhar. Trabalhei cinco pontos baixos, deixei aqui três pontos altos sem trabalhar também. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. No outro arco, pulo um, dois, três pontos altos. No quarto ponto alto... Trabalho um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Então, vamos trabalhar cinco pontos baixos sobre o arco. Deixando aqui três pontos sem trabalhar também. Três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo um, dois, três. No quarto ponto alto, inicio com pontos baixos. Trabalhando aqui, cinco pontos baixos. Deixando também desse outro lado do arco aqui, três pontos sem trabalhar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Estamos aqui no arco da ponta. Vamos pular também três pontos altos. Um, dois, três. No quarto, trabalho um ponto baixo. Vamos trabalhar dois, três, quatro e cinco. Dessa forma aqui. Pulei três pontos altos, cinco pontos baixos. Aqui no canto, são oito correntinhas. Oito correntinhas. Agora, voltamos no mesmo lugar. No mesmo lugar que subimos as correntinhas, onde tem aqui um ponto baixo. Prendo as correntinhas com ponto baixo. Trabalho mais quatro pontos baixos, completando cinco desse outro lado aqui também. Então, aqui trabalhei mais quatro, completando cinco, dessa forma aqui. Agora, vamos trabalhar seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo um, dois, três. No quarto ponto alto, trabalhamos cinco pontos baixos seguidos. Quatro, cinco. Oito correntinhas. Voltamos no mesmo lugar que subimos as correntinhas. No mesmo lugar, trabalhamos um ponto baixo. Mais quatro pontos baixos seguidos, ficando também com cinco pontos baixos desse outro lado aqui. E restando três pontos altos sem trabalhar. Olha aqui, dessa forma. Dando continuidade na parte reta, voltamos a trabalhar seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulamos três pontos de base, trabalhamos cinco pontos altos seguidos. Então, aqui na parte reta, vamos trabalhar sempre com seis correntinhas, cinco pontos baixos sobre o arco. Seis correntinhas, cinco pontos baixos, seis correntinhas, cinco pontos baixos, seis correntinhas. Cinco pontos baixos, oito correntinhas. Voltamos no mesmo lugar do último ponto baixo desse lado. Trabalhamos, ou melhor, prendemos as oito correntinhas. Cinco pontos baixos. Seis correntinhas e repetimos aqui da mesma forma como já estamos trabalhando no canto, ok? Então, os quatro cantos serão da mesma forma. E esse lado da parte reta, da mesma forma que esse outro lado aqui. Eu vou seguir essa carreira e já volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui seis correntinhas. Vamos fechar aqui no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Então, essa carreira ficou dessa forma. A próxima carreira, vamos caminhar com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo no ponto baixo do meio. Aqui, eu faço uma correntinha e um ponto baixo. Laço o meu fio, venho pra argolinha, vamos trabalhar... 11 pontos altos. Aqui, o ponto alto de número 11. 11 pontos altos. Venho no ponto baixo do meio, prendo com ponto baixíssimo. Laço o meu fio e trabalho novamente 11 pontos altos. 11 pontos altos, prendo com ponto baixo. 11 pontos altos, prendo com ponto baixo. Quando chegar aqui novamente, eu volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei a parte reta e chegamos aqui no canto. Depois de prender aqui com ponto baixo, aqui no canto, iniciamos em pontos altos. E aqui no canto, são 15 pontos altos. Aqui, nós temos uma argolinha de oito correntinhas. Trabalhamos 15 pontos altos. Então, aqui eu tenho quatro. Aqui o ponto alto de número 15. E agora, vamos prender aqui no ponto baixo do meio. Então, na ponta aqui, são 15 pontos altos. Dessa forma. Aqui, temos uma argolinha no meio. E aqui, vamos trabalhar 11 pontos altos. 11 pontos altos. No ponto baixo do meio, prende com ponto baixo. Temos a argolinha do canto. E na argolinha do canto, são 15 pontos altos. Vamos trabalhar aqui 15 pontos altos, prender com ponto baixo. Todas essas argolinhas aqui são 11 pontos altos, que é a parte reta. A argolinha do canto, 15 pontos altos. Essa argolinha aqui são 11 pontos altos, 15 pontos altos. E a última argolinha aqui, que é na parte reta, são 11 pontos altos também, ok? Então, eu vou seguir dessa forma por toda a carreira e já volto com vocês. Então, aqui está. Cheguei ao final da carreira, já fechei aqui com ponto baixíssimo. Sobre o primeiro ponto baixo aqui, ficou dessa forma. Agora, eu vou trabalhar mais uma carreira com vocês. Vamos caminhar aqui com um, dois, três e quatro pontos baixíssimo. Faço uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto baixo, mais quatro pontos baixos seguidos. Deixando aqui também três pontos baixos, ou melhor, três pontos altos sem trabalhar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, pulamos três pontos altos e trabalhamos cinco pontos altos seguidos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas, pulamos três pontos e no quarto ponto alto do arco de pontos altos, trabalhamos cinco pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis correntinhas, aqui estamos no arco do canto, pulamos três pontos altos. Trabalhamos cinco pontos baixos seguidos. Quatro e cinco. Aqui são oito correntinhas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas no canto, voltamos no mesmo lugar que subimos as correntinhas, prendemos com ponto baixo. Trabalhamos mais quatro pontos baixos seguidos, ficando com um grupinho aqui também de cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui são seis correntinhas. Pulamos três pontos altos, trabalhamos cinco pontos altos seguidos. Novamente, seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Pulamos aqui três pontos altos. Cinco pontos baixos seguidos. Oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Voltamos no mesmo lugar, pois aqui estamos no canto. Prendemos com ponto baixo e trabalhamos mais quatro pontos baixos seguidos. Quatro pontos baixos. E aqui, iniciamos sempre com seis correntinhas, ok? Aqui no canto, trabalhamos oito correntinhas. Então, vamos seguir a parte reta da mesma forma, os cantos sempre da mesma forma. Quando chegar aqui no canto, vamos fechar a carreira, caminhar com dois pontos baixíssimo até o ponto baixo do meio, trabalhar uma correntinha e um ponto baixo, e começar aqui a trabalhar os arcos com onze pontos altos. Onze pontos altos, prende com ponto baixo. Onze pontos altos, prende com ponto baixo. Onze pontos altos, nas pontas, sempre quinze pontos altos. Aqui são onze pontos baixos, ou melhor, onze pontos altos, somente nas pontas que trabalhamos quinze pontos altos. Então, eu vou terminar essa carreira de argolinhas e vou trabalhar a carreira de pontos altos, ok? E volto com vocês ao final dessas duas carreiras. Prontinho, cheguei ao final das carreiras, agora vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, eu vou alongar ele. Se você não for trocar a cor do fio, você não precisa de cortar, ok? Pra quem não for trocar a cor do fio, é só caminhar da mesma forma, com quatro pontos baixíssimo, pulando os três primeiros pontos altos, e trabalhar cinco pontos baixos e as argolinhas, ok? Mas aqui, como eu vou trocar a cor do meu fio, aqui eu puxo esse fio pra trás, e aqui atrás vamos arrematar ele, ok? Aqui, eu vou trocar a cor do fio para o fio porcelana. Então, se você não for trocar a cor do fio, é só caminhar com ponto baixíssimo. Pula um, dois, três, no quarto ponto, iniciamos com ponto baixo. Trabalhamos aqui cinco pontos baixos. Cinco pontos baixos, trabalho uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, pulamos três pontos de base. E aqui, vamos trabalhar da mesma forma que já estamos trabalhando, ok? É da mesma forma. A única diferença é que eu troquei a cor do meu fio. Então, pra quem não for trocar a cor do fio, é só caminhar com ponto baixíssimo. Então, aqui o processo sempre vai ser da mesma forma. Na parte reta, com cinco pontos baixos, seis correntinhas. Na parte aqui do canto, trabalhamos aqui cinco pontos baixos, oito correntinhas. Voltamos no quinto ponto baixo, trabalhamos mais um ponto baixo, prendendo as correntinhas. Cinco pontos baixos. Aqui, na parte que já está ficando aqui reta, trabalhamos seis correntinhas. Seis correntinhas, pontos baixos, seis correntinhas, pontos baixos, seis correntinhas. Aqui no canto, cinco pontos baixos. Pula um, dois, três, cinco pontos baixos. Oito correntinhas. Prendo com ponto baixo no mesmo lugar, subi as correntinhas, cinco pontos baixos. Iniciamos as argolinhas de seis correntinhas. Então, é da mesma forma que estamos trabalhando. Aqui, eu vou trabalhar de duas a três carreiras na cor porcelana. Depois que eu terminar essas carreiras, eu volto com vocês. E vamos trocar novamente a cor do fio para a cor verde, ok? Então, aqui eu vou trabalhar entre duas ou três carreiras na cor porcelana. Carreiras de arcos, ok? Depois que eu terminar essas duas carreiras, eu volto com vocês. Então, aqui está. Trabalhei apenas duas carreiras com a cor porcelana. Duas carreiras de arcos, ok? Agora, eu vou fechar a minha carreira sobre o ponto baixo. Fechar com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, eu vou alongar ele. E cortar. Se você não está trocando a cor do seu fio, é só você seguir direto, ok? Esse fio aqui, eu vou puxar ele para trás. E aqui atrás, vamos arrematar ele. Agora, vamos voltar a trabalhar com o fio verde. Prendo meu fio com ponto... Com nó inicial aqui. Se você não for trocar a cor do fio, é só caminhar aqui até o quarto ponto alto e iniciar em pontos baixos. Aqui, eu vou prender no quarto ponto alto com ponto baixo. E trabalhar os cinco pontos altos. Ou melhor, cinco pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho no quarto ponto alto, pulando três. E trabalho novamente cinco pontos baixos. Então, aqui, vamos seguir da mesma forma, ok? Eu só voltei aqui para mostrar que eu estou voltando com a cor verde. Vamos seguir da mesma forma na parte reta com seis correntinhas. E na parte do canto aqui, oito correntinhas. E depois, sempre da mesma forma. Preenchendo aqui as argolinhas na parte reta com onze pontos altos. E na parte do canto, com quinze pontos altos. Agora, eu vou trabalhar duas carreiras de arcos com a cor verde, ok? E volto com vocês. Então, aqui, estou chegando ao final da carreira, da segunda carreira que trabalhei aqui de arcos com a cor verde. Vamos fechar aqui, sobre o primeiro ponto baixo. Fecho com ponto baixíssimo. Esse fio, eu vou cortar ele. Se você não está trocando a cor do seu fio, não precisa de cortar, ok? Esse fio aqui, eu puxo ele pra trás. E vamos arrematar ele ali atrás. Aqui, estou com o fio porcelana novamente. Se você não vai trocar a cor do seu fio, é só você caminhar com pontos baixíssimo até o quarto ponto alto e trabalhar um ponto baixo. Aqui, estou sobre o quarto ponto alto. Prendo com ponto baixíssimo. E aqui, eu vou trabalhar da mesma forma. Cinco pontos baixos. Seis correntinhas. Seis correntinhas. Venho no próximo arco. Pulo três pontos alto. E trabalho cinco pontos baixos. E vamos seguir trabalhando por toda a carreira da mesma forma, ok? Agora, eu vou trabalhar essa carreira aqui com os pontos baixos e as argolinhas de seis correntinhas na parte reta. E aqui na ponta, com oito correntinhas. Pulo três pontos altos, cinco pontos baixos. Uma argolinha de oito correntinhas. Cinco pontos baixos. E trabalho aqui as argolinhas de seis correntinhas. Somente aqui no canto, trabalhamos a argolinha com oito correntinhas. Depois da carreira de argolinhas, trabalhamos os pontos altos sobre as argolinhas. Na parte reta, com onze pontos altos. E aqui no canto, com quinze pontos altos. Agora, eu vou trabalhar apenas uma carreira com a cor porcelana e já volto com vocês. Então, aqui cheguei ao final da carreira de arcos. Vamos fechar a carreira no primeiro ponto baixo onde iniciamos. Fechamos aqui com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, eu alongo ele. Vamos cortar. Esse fio, puxamos ele aqui pra trás. Eu vou ensinar aqui pra vocês como eu arremato. Eu abro esse fio aqui em duas partes. Como são seis fios, são três fios para cada lado. Eu vou passar... Uma dessas perninhas do fio por dentro de um ponto aqui. Vou dar três nozinhos. O primeiro nó, você aperta bem pouco. O segundo, um pouquinho mais forte. E o terceiro, você aperta bem. Dessa forma aqui. Agora, eu vou esconder esse fio aqui por dentro e cortar o excesso dele, ok? Então, é dessa forma que eu arremato. Agora, vamos voltar a trabalhar com o fio verde. Então, aqui já estou com o fio verde. Pra quem não trocou a cor do fio, é só prender aqui com ponto baixíssimo, fechando a carreira, sobre o ponto baixo da carreira anterior, trabalhar uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Eu vou começar aqui nesse arco, que eu quero mostrar pra vocês aqui como eu trabalho o arco do canto. Então, aqui eu prendo com ponto baixo sobre o ponto baixo entre os arcos. Então, você vai trabalhar um ponto baixo no mesmo lugar que você fechou a carreira. Isso pra quem não está trocando o fio. Agora, vamos pular esse primeiro ponto aqui. Então, aqui você pula o primeiro ponto, já vem pro segundo. Pula o primeiro, vem para o segundo. Vamos trabalhar aqui quatro pontos baixos seguido, dessa forma. No próximo ponto, que é o ponto alto de número seis, olha aqui, esse aqui nós pulamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Trabalho o quinto ponto baixo. E no quinto ponto baixo, vamos trabalhar um picô com três correntinhas. Vou voltar sobre o ponto alto e vou prender com ponto baixíssimo. Se o seu ponto é muito apertadinho, você pode prender com ponto baixo, ok? Mas aqui eu prendi com ponto baixíssimo. Venho para o próximo ponto e trabalho aqui mais quatro pontos baixos. Quatro pontos baixos. Agora, vou pular esse ponto aqui também, pulei o primeiro do arco e pulo o último. Venho sobre o ponto baixo. Entre os arcos, trabalho um ponto baixo. No arco do canto, eu não vou pular o primeiro. Já venho no primeiro e vou trabalhar aqui sete pontos seguidos. Três, quatro, cinco, seis, sete. No próximo, vou trabalhar o meu ponto baixo. Trabalho um ponto baixo. Prendo com ponto baixíssimo, formando aqui um picô. Ok? Então, novamente. No canto, eu comecei aqui no primeiro ponto alto, trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo ponto baixo, eu trabalho três correntinhas, um picô. Que prendi com ponto baixíssimo esse picô. Novamente, se o seu ponto, ele é muito apertadinho, você vai prender aqui o seu picô com ponto baixo. Dessa forma aqui. Pois, quando vocês iniciarem aqui, ele vai ficar esse espacinho aqui, ok? Eu vou prender ele com ponto baixíssimo. Mas, quem tem o ponto apertadinho, o ideal é prender com ponto baixo pra não ficar repuxando. Puxando. Prendi com ponto baixíssimo, venho para o próximo ponto e vou trabalhar sete pontos seguidos. Sete pontos baixos seguidos. E aqui no canto, no arco do canto, eu trabalho todos, sobre todos os pontos altos da carreira anterior. Até o último, ok? Iniciei no primeiro e termino no último. No canto. Agora, tem um ponto baixo aqui, entre os arcos, trabalho um ponto baixo. Agora, estamos no arco de onze pontos altos, que é da parte reta. Aqui, eu pulo o primeiro. Trabalho um, dois, três e quatro. No quinto, vamos trabalhar o ponto baixo com três correntinhas, prendendo com ponto baixíssimo. E trabalho novamente mais quatro pontos seguidos. Pulo o último ponto, venho para o ponto baixo do meio, trabalho um ponto baixo. Venho para o próximo arco, pulo o primeiro ponto, trabalho quatro pontos baixos seguidos. Um, dois, três, quatro. No quinto, trabalho ponto baixo com o meu picô, que eu prendo com ponto baixíssimo. Novamente, quatro pontos altos seguidos. Então, aqui trabalhei o meu ponto baixo com picô, venho para o próximo ponto e trabalho aqui quatro pontos seguidos. Deixando também o último sem trabalhar, já venho para o ponto do meio, ponto baixo do meio, um ponto baixo. No próximo leque, pulo o ponto, primeiro ponto alto e inicio, ok? Dessa forma aqui. Eu vou seguir dessa forma por toda a carreira. Na parte reta, trabalhando dessa forma, pulando o primeiro e o último ponto aqui. No canto, não pulo, ok? Começo no primeiro e termino no último. Dessa forma, eu vou seguir por toda a carreira, trabalhando sempre o canto da mesma forma e a parte reta da mesma forma. No final de toda essa carreira, eu volto com vocês. Então, aqui já cheguei ao final da carreira, vou fechar essa carreira aqui com ponto baixíssimo, sobre o primeiro ponto baixo. Esse meu fio aqui, eu alongo ele pra cortar. Vou puxar ele aqui pra trás. E aqui atrás, vamos arrematar ele, ok? E aqui ficou dessa forma. O bico de acabamento ficou dessa forma. Então, agora eu vou arrematar esse fio e já volto com vocês pra mostrar o resultado final do tapete. Então, aqui está, esse é o resultado final do tapete. Já com o bico de acabamento. Ficou dessa forma. Lembrando que ele ficou com a medida de 70 no comprimento e 50 na largura. E ficou pesando 355 gramas, ok? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aqui o seu joinha, que é muito importante para o canal. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas, assim que eu postar. E pra você que já é inscrito aqui no canal, dá uma olhadinha lá no sininho pra ver se ele está ativado, ok? Então, até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.